O vice-governador Washington Oliveira reafirmou o compromisso do governo no combate ao trabalho infantil, ao receber no Palácio Henrique de Larroque representantes da caravana nordestina contra o trabalho infantil. A caravana é uma estratégia de mobilização social e política proposta pelo Fórum Nacional. A reunião foi iniciada com a apresentação do coral Menino Jesus do bairro da Vila Embratel, formado por crianças assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Brasil é um dos países pioneiros no combate ao trabalho infantil e aqui no Maranhão nós seguimos essa lógica, essa visão e por isso que a gente está dando todo o apoio e todo o incentivo através da Secretaria de Direitos Humanos, a secretária Luísa, que tem um trabalho importante nisso, mas mobilizando acima de tudo as entidades da sociedade civil, porque isso é uma questão de cultura. Durante a passagem da caravana pelo Estado, foi entregue ao governo um termo de compromisso e colidas assinaturas de autoridades com o objetivo de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar totalmente o trabalho infantil até 2020. A gente também tem uma infeliz tradição do trabalho infantil doméstico a um fator cultural de que crianças e adolescentes trazidas do interior para morar nas grandes cidades vão aprender, vão estudar e isso não tem acontecido. Elas trabalham tanto que ficam demasiadamente cansadas para aprendizagem que compromete a sua integridade psicológica e física. A estratégia de mobilização tem como referência a Caravana Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil ocorrida em 2004, que é reconhecida até hoje como uma boa prática na luta contra o trabalho infantil. A gente ainda tem um número expressivo de crianças precocemente envolvidos no trabalho infantil, ou seja, mas o fato de várias instituições, do fórum, do movimento, das políticas públicas, sejam elas no nível federal, estadual ou municipal, estarem pautando esse tema isso já demonstra uma preocupação em enfrentar o problema. A caravana é essencial, porque a caravana exige do poder público, ela exige da sociedade uma posição, uma atitude. É preciso entender que a criança não tem que trabalhar, que é direito constitucional, direito previsto em tratados internacionais que foram ratificados pelo Brasil, que ela não trabalhe. Ela tem direito à educação de qualidade, a convívio familiar, e ela não pode estar nas ruas, ela não pode estar nos lixões. E o Estado, sim, o poder público, sim, as instituições, sim, que tem que trabalhar e não a criança. A SINHA FRESCA A SINHA FRESCA